Pneus para a pista seca, pneus para a chuva, num clima feito esse aqui de Cascavel, o Gabriel Casagrande sabe muito bem, as equipes ficam naquele quebra-cabeça, o que você vai usar, em que momento você vai usar? A gente está aqui para explicar as diferenças entre esses dois tipos de pneus, Gabriel, você é um campeão da Stock Car, sabe muito bem todas as nuances disso, mas a primeira delas é visual, né? É visual, a olho nu a gente já consegue ver a diferença, esse pneu para a pista seca a gente chama de pneu slick, muita gente acha que é um pneu careca, mas não é isso, e aqui o pneu de chuva a gente tem as ranhuras. Por que o pneu slick é praticamente careca? Porque a gente quer que a área de contato dele com o solo seja total, então a gente precisa que ele seja liso para que ele tenha a área de contato com o asfalto inteira. E aqui a gente precisa desses sulcos, dessas ranhuras, porque quando tem água a gente quer que ela escoe por algum lugar. O pneu de chuva ele é tão mais macio que o pneu de seco, que se não tem água ele acaba se desmanchando e aí não fica uma coisa boa também. Então esse pneu aqui é um pneu para a pista seca, a gente vai utilizar ele em todas as ocasiões, até mesmo quando aparecem aqueles pinguinhos no para-brisa que não vão molhar a pista. E aqui o pneu de pista úmida, ele tem que ser usado quando tem muita água, quando tem pouca água a gente acaba utilizando ele de uma maneira mais errada. Então a questão toda está em cima da temperatura, né? Porque já que o pneu slick gerando temperatura ele consegue ter mais aderência, você como não tem temperatura com a chuva, com a água, você precisa que ele seja mais macio. Isso, a gente precisa que ele seja mais macio para ele poder trabalhar um pouco melhor no asfalto, a gente ter esse contato, que na verdade o que você vai gerar aderência é essa temperatura que você tem do pneu com o asfalto. Então a gente precisa que o composto seja diferente porque na chuva você tem menos temperatura no asfalto. Agora, na chuva também tem muito desafio, né? Um dos desafios é inclusive visibilidade e tal. Como é que é para você dentro do carro? Dentro do carro, particularmente da Stocar, é bem complicado, a gente já tem um campo de visão bem reduzido e a hora que você vai para a pista estando atrás de um carro, já fica praticamente impossível de enxergar por conta do spray que vem aí no seu campo de visão. Então é uma emoção a mais para quem está dentro do carro também, além da emoção de quem está assistindo. Ou seja, tem que confiar na borracha, né? Se você não confiar na borracha, não tem jeito. É isso aí, Gabriel. Sucesso aí. Forte abraço e obrigado pela sua explicação. Tamo junto. Obrigado.